Apresentamos os consoles PlayStation 5 e PlayStation 5 edição digital. Um grande salto de PlayStation na evolução dos games. Entre em ação na velocidade da luz com SSD de ultra velocidade. Mergulhe na aventura com a ajuda da resposta tátil, dos gatilhos adaptáveis e da tecnologia de áudio 3D com fones de ouvido compatíveis. Explore toda uma nova linha de jogos incríveis. Libere novas formas de jogar que você jamais imaginou com o PlayStation 5.